Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Saudar o CDS por ter trazido hoje a debate um tema pertinente e dizer, Sras. e Srs. Deputados, que não podemos falar em recuperação económica e social sem falar de medidas e políticas de apoio às famílias e assim alertar para o fim das moratórias bancárias para as famílias. Esta é uma preocupação já demonstrada pelo PSD e que reafirmamos numa altura em que as famílias voltaram a pagar as prestações mensais e, em muitos casos, sem meios financeiros para o fazer. Não podemos falar em preocupação económica e social sem alertar para o problema da sustentabilidade da segurança social. Não podemos falar em recuperação económica e social quando o Governo enterra a cabeça na areia e não é capaz de adotar políticas públicas capazes de responder às necessidades efetivas das empresas, dos trabalhadores e das famílias, como ficou demonstrado no debate de ontem. Não podemos falar em recuperação económica e social sem se falar do subfinanciamento das instituições de solidariedade social. Instituições que se substituem ao Estado no apoio aos mais vulneráveis e que estão na linha da frente no apoio às pessoas. Senhoras e senhores deputados, o Partido Social Democrata volta a alertar para o subfinanciamento destas instituições, em muitos casos, o maior empregador da região onde estão inseridas. E não somos nós, PSD, que o diz. Ainda esta semana, em Porto Alegre, nas jornadas parlamentares do PSD, ouvimos mesmo alertas das instituições que prestam apoio no terreno às pessoas. E por tudo isto, importa saber, senhores secretários de Estado, se as empresas, as pessoas e as instituições podem ou não contar com o Governo. Se está o Governo preocupado com a sustentabilidade da segurança social e que medidas vão tomar. Está o Governo disposto a rever os acordos de cooperação com as instituições particulares de solidariedade social ou vai fazer, como até aqui, assobiar para o lado e dizer que não é nada consigo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não podemos falar em recuperação económica e social sem nos preocuparmos com os mais frágeis. E não podemos falar em recuperação económica e social sem falar em colusão. Os senhores deputados são muito nervosos, mas terão o seu tempo. Nesse sentido, aproveitamos, senhora secretária de Estado, da inclusão das pessoas com deficiência, que está presente neste debate, para dizer, senhora secretária de Estado, que o Governo está a falhar com as pessoas com deficiência. O Governo tem vindo a criar expectativas. O Governo e o Partido Socialista nesta Assembleia têm dito que vão apresentar o estudo da reforma antecipada das pessoas com deficiência. Disseram que o apresentariam até ao final do ano. Posteriormente vieram dizer que seria até o final de março de 2021. Chegados a meio de junho de 2021, senhora secretária de Estado, não conhecemos o estudo. Importa saber se vão realmente disponibilizar o estudo e quando é que o vão fazer. Para concluir, e relativamente ao tema do certificado de vacinação abordado neste debate, importa referir que nem todos os portugueses dispõem de meios digitais e nem todos têm a mesma literacia digital que o senhor deputado tem. Por isso, assim, preocupamos em dar resposta a todos os portugueses, sem deixar nenhuma pessoa para trás. O Grupo Parlamentar do PSD apresentou ontem, com vista à colocação de um balcão de apoio à obtenção de certificado verde digital nos centros de vacinação, permitindo aos cidadãos vacinados obter desde logo o certificado após o término do seu esquema vacinal. Muito obrigada.